Aí beleza, aí a gente lançou esse EP, aí pá, aí depois tudo começou a rolar, tá ligado? Aí final de 2019 a gente assinou o artístico mesmo, o contrato artístico Aí teve festinha lá na Universal, champanhe, coisa arada Foi top, foi top Final do... Final de 2019 Depois que você lançou lá, né? Depois que eu lancei o EP, tipo, ele passou por meio que uma análise, né? Tipo, se ia dar bom E como é o contrato? Tipo, é por... A cada cinco anos vem esse contrato? É, cinco anos de contrato Cinco anos? As chuteias? Bravo Caraca, mas mano, trabalhar lá dentro deve ser insano, velho Mano, é muito foda, é uma experiência foda Tipo, o cara começa a trabalhar mesmo, entendeu? Quando o cara, eu né, pelo menos, era independente Eu fazia o meu som ali a hora que eu queria, fazia um bagulho a hora que eu queria Quando você entra numa empresa assim, uma multinacional com uma Universal, é outra fita, né? Tipo, tu aprende os... Eu, né? Pelo menos tu aprendendo os processos, assim Como que ela faz pra lançar um som Como que... Tipo, o que que precisa pra gravar um clipe? Tipo, eu não sabia nada, mano E nem sei tudo ainda, não Tipo, tô aprendendo mesmo Mas é doideira Eu imagino Você precisa aprender tudo isso aí mesmo? Ou você é mais do que você quer? É que eu gosto Gosto de saber Gosto de estar por dentro de tudo, assim, que tá acontecendo na minha carreira Mas você é mó da hora, né, mano? Tipo, você pode... E você tem muita liberdade pra gravar o que você quiser? Você pode gravar um funk, por exemplo? Ah, tem que ser dentro... Eu não... Tipo, assim... Você não se vê fazendo isso? Não, não Eu até me vejo Mas é que tem um... Eu vejo que tem um caminhar, assim, né? Tá ligado? Não sou muito conhecido pra fazer o que eu quero ainda Ah, tá Acho que eu tenho que primeiro fazer a minha parada Tipo, mostrar quem é o Greg, tá ligado? Pelo menos o Greg de hoje, sacou? E aí depois, pô, eu faço o que eu quiser Depois, quando o cara é conhecido, esquece, mano Então...